Meus queridos, o seguinte, a gente está acompanhando, o mundo está acompanhando essa situação no Rio Grande do Sul e infelizmente subiu para 113. 113 o número de mortos por causa dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul. E infelizmente vai chegar a 2 graus, você imagina 2 graus com água elevada, o que não significa? Outra situação que está muito triste é que todas essas famílias que estão em abrigos, muitas em ginásio, o ginásio é alto, ele é aberto, então essa sensação de frio, mesmo com cobertores, mesmo com toda a possibilidade que eles têm, que é o que tem para esse momento, essas pessoas passam muito frio e essas águas vão voltar a subir, infelizmente, essa é a previsão. A gente está falando de uma tragédia sem precedentes que coloca quase 2 milhões de gaúchos ali num drama terrível, centenas de desaparecidos, centenas, porque imagina você, a gente não pode afirmar isso, mas tem famílias inteiras que morreram. Então não tem ninguém para dizer que alguém ali está desaparecido. A gente só vai saber essas informações quando o nível dos rios começa a baixar. Toda ajuda é bem-vinda, tem muita gente se mobilizando e o governo aqui do nosso estado lançou uma campanha para enviar donativos às famílias desamparadas. Me dá, por favor, o Guilherme, para a gente falar sobre isso. Guilherme, é uma ajuda que, por mais que passe aquela sensação, ah, eu não aguento mais ouvir essa notícia, é uma ajuda, gente, que tem que durar o ano inteiro, talvez até dois anos inteiros, né, Guilherme? Bom dia. Olá, Silvia, bom dia para você. É isso mesmo, viu, essa série de campanhas foi anunciada hoje pela manhã aqui no Comando de Operações da Defesa Civil, onde aconteceu uma coletiva de imprensa. O governador Ronaldo Caiado esteve presente junto com a primeira-dama Gracinha Caiado e também presidente de honra da OVG e aqui eles anunciaram essa campanha. Cerca de 200 toneladas de suprimentos serão enviados para o Rio Grande do Sul. Os caminhões já estão aqui a posto, serão cerca de 16 caminhões para fazer a entrega desses suprimentos lá no sul do nosso país, né, para ajudar as vítimas que tanto têm sofrido com as enchentes. Na manhã de hoje foi anunciado a doação de mil colchões, também mil filtros de água serão encaminhados, além de cinco mil cobertores, porque a grande preocupação é agora com o período de friagem, né, que começa a chegar ali no sul do nosso país. Uma novidade apresentada hoje também foi o envio de cerca de 10 mil mix do bem, que é aquele pacotinho ali que contém arroz com várias proteínas capaz de atender 10 pessoas. 100 mil litros de água também serão encaminhados, além de duas toneladas de medicamentos específicos. Para comentar com a gente, né, sobre os detalhes de toda essa coordenação, como vai funcionar essa logística, a gente está aqui com o comandante Pedro Carlos Borges, ele que é o comandante de operações da Defesa Civil. Comandante, boa tarde para o senhor. Como que vai funcionar essa logística em destino ao Rio Grande do Sul desses suprimentos? Bom, boa tarde. Nós estamos com 14 carretas que vão sair agora, agora há pouco, daqui da Defesa Civil do Estado de Goiás, e que já passando por outros municípios, na divisa de Minas Gerais, na cidade de Itubiária, já aumenta mais duas carretas, então já vão ser 260 toneladas de alimentos e donativos no total, que está indo para o Rio Grande do Sul, com destino ao depósito central no Rio Grande do Sul e a partir de lá vai ser destinado às outras cidades. Uma parte importante é de que todos esses suprimentos, eles estão sendo embalados, né, esse processo é importante para que esse alimento seja distribuído da melhor forma ali, né? Sim, nós estamos em um momento crítico, né, as doações, elas têm que chegar já toda preparada, embalada, identificada, para que a gente possa facilitar o trabalho, não só aqui na hora do transporte, mas também na hora da separação desses donativos no Rio Grande do Sul e a entrega também às pessoas, às vítimas da enchente. Ok, Silvia, é uma novidade apresentada também, é de que lá na região da 44 vai possuir um caminhão, né, para que as pessoas consigam fazer as doações necessárias. É um gesto muito solidário, é muito importante a população colaborar, porque o pessoal ali do Rio Grande do Sul está sofrendo bastante com essas enchentes, né, eu volto com você. Obrigada, meu amor, obrigada de verdade. Gente, toda ajuda é bem-vinda, mas eu queria falar uma coisa séria para vocês, que eu assisti em algumas reportagens em nível nacional, tem pessoas descartando seus itens. Você não tem que descartar, você vai fazer uma doação daquilo que te serve. Tem gente mandando tênis, roupas rasgadas. Não, gente, essas pessoas, pelo amor de Deus, elas merecem o mínimo de conforto, não tem que ser uma roupa nova, mas não tem que ser a sua pior peça, não tem que ser aquele tênis que está esfarelando. Eu vi uma reportagem ontem, que eu me emocionei muito, de uma garotinha de 6 anos de idade, a repórter começou a chorar ao vivo, que foi que ela estava descalça, e ninguém tinha observado que a repórter estava olhando para o rosto das pessoas, quando a menininha pede assim, eu queria uma roupa, eu queria um calçado que eu não tenho, e se olha para baixo, a menininha sem nada para calçar, no frio, no frio. Então, assim, a gente tem que agir durante muito tempo. Não deixe seu coração esfriar, é isso que eu peço a você. Porque essa notícia, em algum momento, ela vai se tornar cansativa, porque ela passa a ser repetitiva. Mas não deixe o seu olhar e o seu coração esfriar, porque é isso que a gente precisa.